O mal por si mesmo se destrói. Galera, a esquerda se destrói sozinhos. Eles por si mesmo se destroem. O peixe morre pela boca. Vamos explicar aqui no vídeo de hoje, mostrar para você como que a esquerda nos Estados Unidos está se destruindo e como a esquerda no Brasil está se destruindo. Se a direita sai das fábulas e a direita começa a focar naquilo que é importante e simplesmente mostrar ao povo brasileiro que a esquerda está se autodestruindo, nós ganharemos essa batalha. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é um protesto pró-Ramás aqui nos Estados Unidos. A esquerda, olha o que eu estou falando para você, a esquerda se autodestrói. Quem é que está aqui e você é pró-Israel? Bota uma bandeirinha de Israel aí, vamos lá. Quem é que tem coragem aí? Bandeirinha de Israel. Ah, Fábio, não encontrei. Pô, se você não encontrou, bota uma mãozinha. Mas quem tiver bandeirinha de Israel, bota aí quem é pró-Israel. A maioria do Brasil, a maioria dos Estados Unidos, a maioria de alguns países europeus, são pró-Israel. Só que tem um bando de moleque esquerdista indo às ruas e são pró-Ramás. Agora entenda a jogada. O Biden, que é um relógio quebrado, eu vou falar sobre o Biden hoje, estamos nessa situação por causa do Biden, porque o Biden é fraco. O Biden, se fosse o presidente Donald Trump, não estaríamos nesse montão de guerra. Lembrando a você que nós fomos manipulados, ou houve uma tentativa de manipulação, dizendo que se o Trump ganhasse as eleições, nós teríamos guerras, 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 porque ele é louco, ele é louco, ele é louco, ele é louco. Trump ganhou quatro anos de... Nenhuma guerra. Nenhuma guerra. Por quê? Porque quando o Trump era presidente, ele mandava no mundo. Os Estados Unidos, como maior potência do mundo, precisa de uma liderança equivalente a o maior país do mundo. E o Trump era isso. O Trump era isso. Ele com paz. O mundo ficou quatro anos de paz. Aí eles diziam que não, não, não. Tem que tirar o Trump, porque o Trump é maluco, vai causar guerra. Entra o Biden. Aí entrou esse banana na nica. O banana na nica, o que ele fez? Fraqueza. É tipo aquele ditado que a gente diz, quando o gato não está em casa, o rato faz a festa. Então todo mundo olhou e falou, caramba, não tem casa. Estados Unidos está fraco. Não tem liderança. O mundo está livre. O mundo não tem liderança. O Biden não fala nada. O Biden não tem capacidade. O Biden está perdido. Então o mundo começou a fazer o que eles querem fazer, porque não houve alguém dizendo, ó, não faz isso não. Ó, não faz isso. Não teve, não teve controle. Não teve organização. Então virou essa zona. Então, claro que concordo com vocês que a culpa é do Biden. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, mas, o Biden errou o tempo todo e a esquerdária estava, yeah, viva Biden! Viva Biden! Viva o Biden! Aí, quando o Biden errou, a esquerda apoiava. Quando o Lula errava, a esquerda apoiava. O Lula é lindo. Roubou, mas fez. O Lula é lindo. Quando o Biden acertou, porque agora o Biden acertou, o Biden, que cagou o tempo todo, ele como relógio quebrado acerta duas vezes no dia, ele acertou. O Biden ficou do lado de Israel. O Biden deu 100% de apoio a Israel. Na ONU, o Brasil fez isso aqui. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Ó o Brasil. Isso aqui na ONU, ó. 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 Brasil virando as costas para os Estados Unidos. Brasil virando as costas. A diplomacia nanica, né? A diplomacia nanica inexistente virou as costas para os Estados Unidos. O Lula vira as costas para os Estados Unidos. O Lula vira as costas para o Biden. Você vê como é que a esquerda tá? Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Entende? Quando a esquerda acerta, ou seja, quando o Biden acertou, acertou. A esquerdária foi às ruas, chamando, dizendo, aqui, olha, olha o que eles estão dizendo. A esquerda. Eles estão dizendo, Biden genocida tem que cair. Tem que ir. A esquerda tá pedindo para o Joe Biden sair. A esquerda está pedindo para o Joe Biden deixar. A primeira vez que o Joe Biden acerta, a esquerda vai pra cima dele pra que ele caia. Quando o Joe Biden erra, a esquerda bate palma. Você vê que eles se autodestroem. Mas isso aqui é ótima notícia pra gente. Por quê? Porque temos uma eleição e parte da esquerda não quer mais o Biden. Parte da esquerda vão votar contra o Biden. Então mostra as pesquisas que Trump tem muito mais chances de ganhar. Cada vez mais. Se eles não conseguirem prender o Trump, que eu não acredito que vão conseguir, Trump vai ganhar essas eleições. Por quê? Porque pela primeira vez na vida que Biden acerta, a esquerda se levanta contra ele. Você tá entendendo, cara? Eu sei que não dá pra entender direito. Mas é isso. O acerto do Biden. A esquerda se levanta. Porque eles se autodestroem. Eles são isso. Eles são isso. Aqui nos Estados Unidos tem vários memes, né? Vocês chegaram no Brasil. Um meme desse pessoal com a bandeira colorida. Você sabe qual é a bandeira? Pro Hamas. Aí sai o meme. Vacas para McDonald's. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A vaca. Uma vaca nunca vai torcer pro McDonald's. Porque o McDonald's tá matando todas as vacas. Não é isso? E a mesma coisa. Nenhuma pessoa que defende o direito da liberdade defenderia Hamas. Porque Hamas não existe liberdade. Mas é isso. Então a esquerda se autodestrói. Cara, saiu pesquisa agora que nós fizemos vídeo hoje de manhã. 76% da população brasileira vê Hamas como um grupo terrorista. E o Lula diz que não. Ele se autodestrói. Mas o que nós temos que fazer? A direita. Nós temos a faca e o queijo. Olha na Argentina. Na Argentina nós temos uma campanha aonde o Millet ele foi bem duro, foi bem forte, ele foi bem muitas questões bem fortes. O que o Millet tem que fazer agora? Bem simples. Moderar. Por quê? Porque você tem uma grande população que não votou. Você precisa o voto dessa galera. O que você faz? Você começa a moderar em suas falas pra ganhar essas pessoas. Você faz uma coalizão com todos os outros que eram oposição. Você tenta fazer um partido porque você tem que ganhar e você tem que ter governabilidade. Então você precisa de uma coalizão. Então negocia. Se o Millet negociar, se o Millet baixar o tom, agora o Millet vai ganhar essas eleições. Vai ganhar essas eleições. É isso que a direita tem que ficar. Não adianta ficar focando em fábulas. Vamos focar na realidade. Vamos parar de criar mentiras sobre o Lula. Não precisamos criar mentiras. é só a gente mostrar que Lula está dizendo dos pobres. É só você perguntar. Meu amigo, me diz uma coisa. A gente pobre, a gente não quer carro? O cara vai rir da sua cara. Todo pobre quer carro. Todo pobre quer um iPhone. Todo pobre quer um telefone. Todo pobre quer ter uma vida boa. Entendeu? Essas coisas, blim, 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 computador, roupa bonita, claro que todos nós queremos ter. Você acha que nós somos diferentes do rico? O rico tem bom gosto e pobre tem que ter mau gosto? Não. Que coisa ridícula desse Lula. Uma coisa ridícula de ter falado isso. Mas é isso. A esquerda se autodestrói. O nosso papel é mostrar essa autodestruição. Porque ele se autodestrói aí em vez de botar dinheiro para ajudar a população, em defender a população, em acabar com a criminalidade, o Lula coloca dinheiro em propaganda, faz propaganda para manipular as pessoas, acreditar que ele é o bonzinho que quer fazer o pobre viajar. Não estou para botar o som, olha aí. Viu uma escada ali, uma escada ali, ele quase pulou. Eu acho que eu poderia pular aqui quando ele se ia fazer. É melhor pular do que ficar andando em círculo. Olha só. Você já viu o Biden? O Biden não está entendendo muito. Olha o Biden. O Biden faz assim, obrigado. Aí ele olha para um lado, olha para o outro. Ele está imitando o Biden, olha isso. Olha isso. Olha ele imitando o Biden, aí começa a dar uma para os outros. Onde estou? Onde estou? Ah, pessoal, e é a verdade, ele está perdido e é muita culpa dele, mas é aquilo que eu falei para você. No momento que ele acertou, a esquerda se levantou contra ele, porque a esquerda sempre está no caminho errado. Sempre está no caminho errado. É como no Brasil. Se o Lula tivesse acertado e chamado o ramal de terrorista e dito que ele é pró-Israel, a esquerda teria se levantado contra o próprio Lula. Por isso que o Lula, para apoiar essa esquerda nojenta, ele tem que ficar do lado dele, mas é assim que ele pensa de qualquer jeito. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, seis da manhã, estamos juntos. vamos estar juntos porque precisamos vencer essa batalha. Tchau, tchau. Te vejo amanhã às seis.